Boa tarde gente, tudo bom? Gostei? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal com a gente sozada. Olha, eu fazia tempo que eu tava gravando, né gente? Bom, ah, que pena gente. Xixi, xixi, andaram muito difíceis. Andaram mais semanas. Sem semanas foi uma semana muito comprida. Não tá consegui fazer. Ai, não tem nem como gravar, né? Só gravei apenas na quarta-feira. 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 Ai, tem que fazer? Isso é o nosso consigo. Certo. Não sei, mas é ork-me que agora é. Mas voamos fazendo minhagem. Tenta, certo? E isso é bem legal. Bom, não vou fazer a polícia aqui, então eu vou fazer a polícia. Eu sou a não, amigo. A não é que nem gravariamente você vai. Mas, eu sei que eles são gravas para a polícia. Nós vamos gravar mesmo, mas gravar mesmo. Amanhã eu vou gravar de mim também e vai ter muita coisa pra ele. Vocês vão entender porque, porque amanhã eu vou gravar uma coisa super especial. Amanhã vocês vão ver eu, pela primeira vez, decorando um bolo. E amanhã eu vou fazer um bolinho. Eu vou, né? Eu cheguei a fazer um bolinho. E já cheguei que não vou decorar o que é. Só sei que eu vou decorar ele. É um bolo pra domingo, né? Aí eu vou decorar um bolo pra domingo. Aí eu vou decorar ele pra vocês. Vocês vão ver ele dormindo. Decoradinho. Só que eu vou gravar decorando também. E vou ver se consigo gravar algum dia no mercado. Hoje eu vou no mercado pra fazer uma espontinha, né? Até não gravei nada pra vocês. Eu já tenho gravado no mercado. Semana do sábado eu já tenho gravado no mercado. Então hoje eu não gravei. Não vou decorar, porque eu falo de falando. Como vai ser? Não repare, meu louco. Eu tô com uma viuzinha aqui na mulher. Mas isso aí tá vermelhinha, ó. A minha vermelhinha aqui sabe o que é bom pra cá, né? É pra vocês verem como é que é as coisas, né? Aí eu vou fechar por causa disso. Mas tá tudo tranquilo. Tá me doendo, mas tá suado. E primeiro é pra vocês. Tô voltando gravar. E aí tô muito feliz. Tô voltando a gravar em... A partir de hoje. Hoje é dia 25 de setembro. Então tô voltando a gravar hoje pra vocês. E aí vou começar uma saga intensa. Todo dia gravado. Todo dia vou ter vídeo. Então, todo dia vou fazer vídeo agora. Eu pensei é o mesmo, né? Já foi na hora da gente voltar ao ativo e trabalhar de boa tarde. Voltar a especificar o que eu mais gosto. É gravar pra vocês. Então, eu vou gravar todo dia. Gravar recente. Gravar fazendo várias coisas. Gravar fazendo o último da noite. Fazendo janta. Um... 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 Hoje tá um calor aqui. Hoje tá calor... E não tá muito quente, tá fechinho, tem ventinho, tá batendo um ventinho, tá batendo um pouco de vento, tá um pouco de calor, um pouco quente, mas tem muita coisa rolando. A partir de segunda-feira eu vou fazer uma coisinha, a partir de segunda-feira eu vou fazer uma coisa novinha, que é uma novidade também, só que eu não vou falar pra ela não, eu acho que meu vídeo é pra vocês que eu quero saber, porque segunda eu vou tentar gravar uma coisa que eu gostaria, então eu vou tentar gravar numa loja, uma noite eu consigo gravar numa loja, aí se eu conseguir, talvez segunda, eu vou tentar gravar numa loja. Não, eu não sei do que, mas eu não vim lá, se atingiu, eu vou gravar uma segunda também, eu vou tentar gravar uma coisa, né? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu like, depois eu faço outra coisa, eu sou da brincadeira e esse é o meu canal, esse é o meu canal. Tô voltando hoje a gravar, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo de amanhã. Amanhã tarde tem vídeo novo, foi? Vou lá fazer minha janta, gente. Me fui.